O mestrado de História da Universidade Estadual de Feira de Santana realizou entre os dias 9 e 10 de novembro o primeiro encontro de professores e pesquisadores. Com a temática África, lentes e focos da pesquisa e do ensino, o encontro, além de debater as possibilidades da pesquisa sobre a África na Uefes, formulou propostas de atuação junto aos professores da rede pública de ensino, incentivando a formação continuada e a criação de novos grupos de pesquisa sobre a história da África. Dos 462 jovens que apresentaram trabalhos durante o 14º Seminário de Iniciação Científica da Uefes, 36 foram premiados nas modalidades Bolsistas ProBIC, Bolsistas PIBIC CNPQ, Bolsistas PIBIC FAPESB, outros trabalhos acadêmicos e ainda a menção honrosa para as melhores apresentações de Iniciação Científica Júnior. A cerimônia de premiação ocorreu na tarde do dia 9 de novembro e cada estudante premiado recebeu um kit com um pendrive, uma agenda e livros publicados pela editora da Uefes. E até sexta-feira, dia 12 de novembro, será realizado no Amfiteatro do Módulo 2 da Uefes a Semana de Administração. Marketing, finanças, recursos humanos e administração pública são alguns dos temas propostos pelos organizadores do evento, que reúne 300 pessoas entre estudantes da Uefes e de outras faculdades da região. Há muitos anos a gente não tem um evento tão grande do nosso curso, que envolvesse vários dias, os eventos são pequenos, de um, dois dias, e o DEL também tem essa função de trazer o complemento para a formação dos estudantes. Pensando nisso, desde o início do ano a gente vem discutindo e pensando numa atividade, numa semana completa, tem atividade de segunda a sexta-feira, que abarque vários temas de administração, que agrade realmente a todas as áreas, e aí surgiu a semana que está acontecendo agora. A mostra de painéis com trabalhos dos estudantes, palestra novamente na sexta e uma cultural no final para fechar. Confira agora a agenda da semana. Música A cantora Tete Espínola se apresenta junto com o cantor Carlos Pita, dia 11, às 21h. Dia 12, a partir das 21h, acontece o show de pré-lançamento do CD do Efeito Zumbi, no Espaço Cultural Sem Zala, que fica entre os módulos 3 e 4 da Uefes. Entre os dias 12 e 15 de novembro, a SBHC promoverá o 12º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Dia 13, o cantor Desu Mota lançará seu novo CD no Teatro Margarida Ribeiro, às 21h. Música Música Música